Na tarde de ontem, um garoto de 14 anos foi pego pela polícia traficando entorpecentes. Na abordagem, os policiais pegaram o menor em flagrante, mas o comparsa conseguiu fugir. Com ele, foram encontradas drogas como crack, cocaína, lança-perfume e maconha, além de uma pequena quantia em dinheiro. E no mesmo horário, duas meninas de 15 e 16 anos foram pegas furtando diversos produtos no Carrefour do Shopping Tamboré. Ao tentarem sair, um dos seguranças percebeu a atitude das menores e conseguiu acionar a polícia. Foram encontrados produtos alimentícios e, de acordo com elas, seriam para consumo próprio. E esse foi o Minuto Notícia. Para você que deseja enviar sua denúncia ou sugestão de pauta, entre em contato com a gente através do nosso Instagram, ou através do nosso WhatsApp. O número é simples, 942470505. Até mais!